Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, hoje o dia amanheceu meio chuvoso, mas agora é cedo, e daqui a pouco o sol ele volta, e aqui no Nordeste o sol é forte, aí ó, pessoal, estamos em Salvador, na Bahia, estamos aqui no hotel, né, estamos no hotel, olha lá, Dona Angélica, bom dia Dona Angélica, bom dia, estamos em Salvador, Bahia, estamos em Salvador, na Bahia, Salvador, Bahia, é isso daí, mas já nos despedimos, já, tem que voltar pra casa, isso é verdade aí, aqui é o hotel, tomamos banho já, agora nós vamos arrumar as coisinhas, se Deus quiser, né, pra gente ir, ir embora pra casa, em Salvador, ó, hoje o tempo tá meio chuvoso, olha o marzão, olha o marzão, tá vendo? Olha a praia, a gente vai ainda lá no farol de Itapuã, tá longe o farol de Itapuã, é lá naquele cantinho, mas tá meio dobrado, ó, o carro tá lá embaixo, ó, o carro tá lá embaixo, tá longe, o carrinho tá lá, graças a Deus, tá entendendo? Deixa eu ver que horas que é aqui, no, no, vamos ver que horas que é, né, Dona Angélica? Deve ser umas sete e meia, que horas que é agora? Nossa, é seis e cinquenta e seis da manhã, ainda? Quinta-feira, dez de junho, eita, aí, ó, seis e cinquenta e seis da manhã, vai dar sete horas, Dona Angélica. Ai, linda? Sete horas, a barriga chora. Aí, pessoal, agora a gente arruma as coisas, desce pra baixo, põe no carro, toma um cafezinho lá, né, que já, a diária já tá paga, né, cento e vinte reais, sai, um banheirinho bom, pra tomar um banho, se eu não é cascão, só de vez em quando que eu fico preguiçoso. Longe de casa, já tem um mês. Gente, bom dia, bom dia, vamos nos despedindo da Bahia, Salvador, né, Salvador, Bahia, rumo nas coisas, mas ainda iremos passar em algumas praias pra poder gravar, né, tem, como o senhor falou, o farol de Itapuã, tem a praia também de Itapuã, tá bom? Tem o farol e tem a praia. Ontem a gente tentou, mas tava muito vento, já tava começando um pouco a chuviscar. Hoje amanheceu assim, ó, mas gente, isso daqui amanhece assim, mas já, já sai um solzão lindo. Sol, sol brilha, né? Sol brilha, maravilhoso. E vamos embora, vamos gravar algumas praias. Muito protetor, viu, gente, porque aqui o sol é de rachar o coco. Vocês que vieram aqui pra Salvador, traga muito protetor, muito também, é, que tem muito muriçoca, né, que eles falam muriçoca. Lá em São Paulo a gente fala pernilongo, mas aqui é muriçoca. E traga, é o repelente. Gente, é isso daí. Estamos nos despedindo de Salvador. Iremos tentar, né, gravar mais algumas praias que a gente não gravou. E quando a gente veio, que tava indo pra Praia do Francês, que o nosso destino era até a Bahia. Da Bahia e até a Praia do Francês. Mas, graças a Deus, chegamos até Recife. Não gravei lá, porque eu fiquei um pouco com os meus familiares, né, então eu não gravei lá em Recife. Só fiquei um pouquinho com eles lá, fiquei uns quatro dias com eles e já retornei pra Salvador. Porque já é caminho também, tá, gente? Não, nós retornamos, retornando nós passamos em Aracaju. É verdade, tudo bem, eu esqueci de Aracaju. Pessoal, pessoal. Aracaju. Aracaju é bom demais. Sabe por quê? É linda as praias também. As praias são lindas, não. É tipo assim, você tá no calçadão. Você chegar na praia, é um quilômetro de areia. É verdade. Um quilômetro e meio. Mas, gente, mas mesmo assim, é uma delícia. Agora, tipo assim, Aracaju, a orla, as avenidas, é tranquila. É, isso é verdade. Você anda de carro assim, ó, na tranquilidade, espaço. Né? E a água das praias de lá, de Aracaju? Aracaju. Cara, é top, top, top. Realmente, gente. E pelo menos eu, amigo. É, o seu Eric falou, é verdade. É muito boa Aracaju. Salvador também, Bahia. Mas Aracaju, você tá falando também na tranquilidade. Tranquilidade. É um, parece, parece que a gente fazia que tava no interior. É. Parecia mesmo. Mas Aracaju tá de parabéns também. Salvador, Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Segipto, todas as vezes que a gente passou, gente. Recife, como eu falei, não gravei porque eu fiquei um pouco com meus familiares, né? Que todos são de lá. Só a Dona Angélica que veio pra São Paulo, né? Mas, enfim, foi maravilhoso. Agora vamos fazer um pouquinho aqui de Salvador, algumas praias e já seguir e ir embora. É, agora, agora a gente já sai das praias. É. Que eu coloquei no Maps. Deixa eu ver um tempinho. Para Fernandópolis. Quantos quilômetros o seu Eric tem? Da 2000km. Jesus. Oi, falei, oi. É, o seu, ó. É, aqui é assim, pessoal. Aí, ó. Olha lá, ó. Ó, o manezinho já quer aparecer, ó. Deixa eu ver aqui. Olha lá, ó, ó. O Salsão já quer aparecer. Já quer aparecer. É, já quer aparecer. E isso daqui? Eu não sei o que é isso daqui. Olha pro negócio. É, como é que é? Tarado. Abandonado, aliás, né? E as pessoas aqui gostam de fazer um exercício. Os baianos são todos sarados, hein? Vixe, seu Eric, acho que eu vou pegar amizade com o baiano. Rapaz, é pra te contar, viu? Seu Eric, coitadinho do seu Eric. Seu Eric queria conversar com a baiana, mas terminou eu conversando com o baiano. Tive que escutar os mucos da dona Angélica, a noite inteira. Gente, bom dia, bom dia. Uma ótima semana. Olha, eu falei de solzinho. Então, já tá aqui assim, gente. Chove um pouquinho e já sai o sol. É o Nordeste, né, gente? Vamos agora, se Deus quiser. Eu estou de biquíni, né? Estou vou tomar um café. E depois iremos, se Deus quiser, gravar algumas praias que não fizemos aqui em Salvador, tá bom? Gente, muito bom dia. Bom dia, Salvador. Bom dia. Bom dia com muito sol. Gente, eu recomendo. Se vocês quiserem passar umas férias, venha conhecer Salvador. Tamandaré também. Nossa, Tamandaré é top. Tamandaré é praia dos carneiros, gente. Top, top, top. É maravilhoso. Tamandaré é top. É muito bom também. Fomos em Porto de Galinha. Porto de Galinha. Mas eu prefiro Tamandaré. Eu também, gente. Tamandaré, Salvador. Praia do Francês. Praia do Francês. Maravilhosa. Mas ainda prefiro Tamandaré. Prefiro Tamandaré. Tá bom? Não é que é a melhor, né? Que tudo é São Lido. Estou falando a que a gente se identificou mais, que são mais tranquilas, que dá pra você curtir. Mas quem gosta de ir pra Porto de Galinha, vai pra Porto de Galinha. É lindo também. Quem gosta de ir pra Tamandaré, vai pra Tamandaré. Gente, mas agora estamos em Salvador. E o sol já está saindo. E eu pensei que já era umas sete e meia. Mas não é. Meu Deus. Agora sim que é sete horas. Sete horas, pessoal. E olha o sol. Hoje é dia dez. Então vai ser treme esse lá. Ah, eu sou assim, meu Deus. Esse lá é greve assim, ó. O sol treme, treme. Vou fazer o quê? Gente, muito bom dia, bom dia. Fica com Deus. Casal praia. Ótimo dia. Loura Praiana em Salvador. Bom dia, pessoal. Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana, gente. Que Deus abençoe sempre.